E aí, é mais sofrido, essa é pra todos Sinto a tua presença bem perto de mim Quando estou ferido, renova as minhas forças A presença de Deus, ela é assim Cura todas as feridas e as suas escolhas Imagina nós no céu, desfrutando da sua glória Sinto a presença se mover em mim Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Eu não temerei o mal, pois é assim Viu, cairão ao meu lado, dez mil à minha direita Mas eu não seria atingido Lá, 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 eu tô protegido Senhor, quero te agradecer por tudo que você fez Por mim, se não fosse a tua graça O que seria de mim, de mim, de mim, de mim Vem meu Jesus, volta, volta Sinto o teu poder agora Volta meu Jesus, volta Vem meu Jesus, volta, volta Sinto o teu poder agora Volta meu Jesus, volta Sinto a tua presença bem perto de mim Quando estou ferido, renova as minhas forças A presença de Deus, ela é assim Cura todas as feridas e as suas escolhas Imagina nós no céu, desfrutando da sua glória Sinto a presença se mover em mim Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Eu não temerei o mal, pois é assim Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita Mas eu não seria atingido Mas eu estou protegido Senhor, quero te agradecer por tudo que tu fez Por mim, se não fosse a tua graça O que seria de mim, de mim, de mim, de mim Vem meu Jesus, volta, volta Sinto o teu poder agora Volta meu Jesus, volta Vem meu Jesus, volta, volta Sinto o teu poder agora Volta meu Jesus, volta Volta, volta, volta Volta, volta, volta Volta, 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 volta Volta, 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 volta Obrigado.